Do alto dos prédios, elas se destacam, vazem parte da paisagem das cidades. Se tem antena, tem TV. Uma paixão nacional, incontestável. Não dá pra ficar sem televisão. Não tem como não, sem televisão não tem jeito não. Pode faltar, com certeza. A casa está sempre ligada à televisão. Sempre, sempre, sempre. Paixão representada nos números, nas pesquisas. O brasileiro é campeão quando o assunto é assistir TV. O povo que mais assiste TV aberta é o povo brasileiro. Então, a gente vê a força da TV brasileira, a força da TV aqui no nosso estado. Em média, o brasileiro, Michel, assiste seis horas por dia de TV. Esses números estão ligados também ao aumento no consumo de vídeos. Mas como assim? O diretor executivo da Rede Vitória analisou os dados da Cantaribop. Não tem pra ninguém. A TV tá com tudo. E a gente tem visto nos estudos que a tendência de consumo por vídeo é muito grande. E quando a gente olha o share, a audiência desse consumo de vídeo, 87% dessa audiência está na TV e apenas 13% está no vídeo online. Ou seja, mesmo com o surgimento de novas plataformas do tal do streaming, a TV aberta ou TV linear permanece com um lugar cativo no coração dos brasileiros. Gente, vocês viram aí, né? Números, muitos números, porcentagens. Mas por trás de tudo isso aí, tem alguém muito especial. Sabe quem é? Você. E pra homenagear todos os telespectadores do Balan Geral, a gente veio na casa de uma telespectadora muito especial. Olha ela ali, ó. Para a garota! Ei, meu Deus do céu! Ai, que alegria! Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, na paz de Jesus. De Jesus. Eu soube que a senhora é fã da TV Vitória, que não sai da TV Vitória. É o dia, eu desliguei agora, que meu filho veio aqui, desde 6 horas da manhã. Já começa 6 com o Dudu e segue em frente. Eu gosto do meu programa do Dudu. Ei, meu Deus! Mas a senhora vê o balanço também, né? Vê. Eu só paro de... Depois de... Quando passa 7 horas, que acaba aí, é que eu desligo. Só depois do jornal da TV Vitória? Só. Ei, beleza! O dia... A única televisão que eu gosto de assistir o programa é isso. Só a TV Vitória? Só. Posso entrar, então? Pode, pode. Vamos lá. Aos 90 anos, Dona Dine é mesmo fã da TV Vitória. A TV dela tá sempre ligada na gente. Olha aí, ó. Roberta Salgueiro e o nosso Fala Espírito Santo. Eu acordo, lavo o rosto, vem pra cá, já ligo minha televisão. Na Record, na TV Vitória. Antes de fazer café, eu já ligo ela. Ela aí, eu vou fazer o café. Quando o Dudu fala, vamos tomar o café, eu já tô sentada aqui tomando meu café. Nem toma café comigo! Já tô tomando. Enquanto faz salgados deliciosos pra vender, Dona Dine tem a companhia da TV. E assim ela aprende muita coisa e nunca se sente sozinha. Fala muita coisa que às vezes a gente não sabe e a gente aprende. Ele passa pro filho as coisas que acontecem com o jovem. Aí eu chamo ele, ó, tá vendo o que tá acontecendo? Então, eu converso muito com ele assim. Amizade, respeito, parceria. E olha, temos amigos assim espalhados por todo o estado. A TV Vitória tem um sinal único e já está presente em todas as cidades do Espírito Santo. Transmitindo em média oito horas diárias de conteúdo regional. Ou seja, de capixaba para capixaba. E essa relação de proximidade e carinho só melhora com o tempo. Até porque, desde 2009, a TV Vitória entrou no mundo digital. TV em alta definição. Estamos avançando. E hoje o nosso sinal HD já está em 70% do estado. As últimas cidades a mudarem do analógico para o digital são Santa Tereza e Domingos Martins, na região serrana. E Montanha, no extremo norte capixaba. E para a gente avançar, temos o nosso time de engenheiros e técnicos. São eles que cuidam das nossas antenas. Tudo nasce na engenharia. Um projeto que é feito, desenvolvido, para que a estrutura possa ser montada. E a partir dessa estrutura montada, possa ser transmitido esse sinal em cada dos municípios. A base principal fica na Fonte Grande, em Vitória. Olha aí. E dali, essas antenas gigantes distribuem a nossa programação para outras bases espalhadas pelas cidades capixabas. Lá é o final de todo o processo de trabalho que a TV Vitória executa. Desde a parte de operação e tudo mais, lá ficam os transmissores. Então, nós temos a responsabilidade de manter aquele sinal radiante no ar. Mas como faz para o nosso sinal digital chegar em todos os cantos? Nós temos um prospecto de mapa, onde a gente criou uma mancha de cobertura. Nessa mancha de cobertura, nós sabemos qual equipamento será utilizado para ter a maior abrangência do sinal. Aí, com esse prospecto, nós escolhemos equipamentos adequados e fazemos toda a instalação. Desde a parte estrutural de ligamento dos transmissores até o ligamento das antenas. Foi assim em Iconha, no sul do estado, que acabou de receber o nosso sinal em alta definição. Os mais de 20 mil habitantes agora assistem TV com qualidade digital de som e imagem. Nosso time em HD. O Fuli, a Roberta, a Juliana Lira, o Dudu, o Heller, o Friseira. Nosso time de repórteres. E eu, é claro, chegamos. Bom, vocês viram aí que a Rede Vitória não para, né? A gente investe muito em tecnologia, em pesquisa, para avançar cada vez mais e chegar ainda mais pertinho de você. Hoje eu estou aqui com essa cidade massa e estou muito feliz, porque o nosso sinal está chegando aqui com força. Sinal 100% digital. E aí, gente, eu vim conhecer uma senhorinha que também é apaixonada pela nossa programação, tá? Vem comigo, vamos lá. Ei, opa, ô de casa, estou chegando, hein? Dona Rosalina, uma senhora simpática que mantém a TV ligada sempre na TV Vitória Record TV. Para ela, essa caixinha mágica representa distração, informação e companhia. Então, quer dizer que a senhora é apaixonada mesmo por televisão, né? Gosto muito de televisão. Distrai a mente, faz companhia. Ô, senhor, ainda mais tem as minhas meninas que amam também assistir, ó, jornal, você, né? Ai, para, garoto! Jornalismo, entretenimento, prestação de serviço. Tudo junto, tudo misturado, digital e o melhor, de graça. Já tá bom assim, mas vai melhorar ainda mais. Vem aí a TV Interativa, a TV 3.0. A tradição da TV com as possibilidades infinitas do mundo digital. Tá bombando, vai continuar bombando, a gente tá trabalhando muito pra isso, novas tecnologias surgindo, a TV conectada cada vez mais representativa, mais presente no lar dos brasileiros. A TV 3.0, que é uma mistura de tecnologia, mundo digital, internet com a TV linear como ela é hoje. Esse é o futuro do nosso negócio, é o futuro da comunicação ainda e persistentemente forte. tecnologia, alta definição, ninguém segura a gente. Estamos prontos para as mudanças, para as novidades. A única coisa que não vai mudar nunca é o nosso compromisso de fazer uma TV popular, comprometida com a qualidade da informação, uma TV que chega cada vez mais perto de você. Que venha o futuro.